Como ninguém o ligava, o José foi à cidade Só para ver se encontrava por lá qualquer novidade Vi o laço e cadeia, disse logo que foi comprar E toda a gente da aldeia começou logo a cantar Os é aperto o laço, Os é aperto bem Os é aperto o laço, Os é aperto bem Que o laço vem apertado, oi José fica também Que o laço vem apertado, oi José fica também A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL